Opa! Oi! É que na França é com a mão. Mas no Brasil é com a boca. Mas conta, você faz o que na vida? Trabalho com comédia. Mas fazer assim, fazer de verdade, você faz o que? Eu trabalho com o mesmo que você. Galiofano na Idarante. Inclusive, estão pagando a gente aqui. O Oxitano está pagando. Garçom, pode trazer uma garrafa de vinho com duas taças de vinho François? Calma aí. Um minutinho. Aí garçom, desce uma cerveja gelada aí, dois copos, valeu? Pode botar na mesa, papai. Agora. Que p*** foi ela? Seu pai é paneiro? Não, por quê? Porque você parece um croissant. P*** foi ela. A continha, por favor. Vou ao toalhante. Mas calma aí. Você não vai sair a francesa não, né? Então tá bom. Vou revoar. Tá. A gente vai se falando então. Uhum. É. Vou levou com o Chevec Mois. Eu achei que você não fosse perguntar nunca. Feliz dia dos namorados. L'Occitane Brasil. L'Occitane, o Brasil. Perfeito para ser presente. Te mamante. Hum. To que te manques. É eu, hein? Te mamanques. Calma aí. Vou apagar. Te mamanques? Que que essa mina falou? Menor day do que você pode pegar uma fratura. Calma aí, ó. Entra lá? Obrigado.